YouTube Space no Brasil, explosão de foguete da NASA, pesquisa de internet 5G Estes são os destaques do Canaltech News, que começa agora! O YouTube anunciou a abertura de um estúdio na cidade de São Paulo. O espaço será voltado para os novos criadores de vídeo. Chamado de YouTube Space, o local deverá abrir as portas até o final do mês de novembro, no Bom Retiro, região central da cidade. A ideia é oferecer para os youtubers brasileiros uma estrutura básica com bons equipamentos de luz, som e gravação em vídeo. O espaço da capital paulista é o quinto existente no mundo e o primeiro na América Latina. Tóquio, Londres, Los Angeles e Nova York já possuem o projeto YouTube Space ativo. Para utilizar o local, os interessados deverão possuir um canal no serviço de vídeos com no mínimo mil inscritos. O aluguel dos equipamentos será feito por meio da internet, onde o usuário terá de acessar o sistema com as credenciais de seu canal no YouTube e escolher o que precisa para a produção de seus vídeos. Instrumentos como câmeras, microfones, equipamentos de luz e guias poderão ser escolhidos previamente pelos youtubers. O objetivo do YouTube Space é disponibilizar um bom material para que seus usuários possam criar conteúdo original para que futuramente o serviço do Google possa brigar de igual para igual com os canais de TV. O espaço não oferecerá apenas estrutura audiovisual. Também haverá cursos de edição e produção, além de dicas sobre como utilizar melhor o YouTube, promover os vídeos de maneira eficiente e ganhar dinheiro com as produções. No Brasil, o espaço conta com o apoio do Instituto Criar, fundado há mais de 10 anos pelo apresentador Luciano Huck, que tem como objetivo oferecer cursos de formação audiovisual para jovens carentes. Em outubro de 2012, Félix Baumgartner foi o responsável por quebrar o recorde mundial de paraquedismo ao saltar de uma altura de 39 quilômetros, graças ao projeto Red Bull Stratos. O feito foi acompanhado ao vivo pela internet por milhões de espectadores e foi repercutido no mundo todo. Só que o executivo do Google resolveu ir ainda mais longe. Alan Eustace, um cientista de computação de 57 anos, quebrou o recorde de Baumgartner na semana passada ao pular de um balão da estratosfera terrestre a 41,42 quilômetros do chão. Sem grande orçamento, ajuda tecnológica ou divulgação publicitária, Eustace bateu o recorde do austríaco por 2 quilômetros. Alan subiu em um balão de hélio com velocidade de até 29,2 quilômetros por hora e utilizou um traje especial com sistema de suporte de vida elaborado, levando cerca de duas horas para chegar à altura planejada. O salto teve cerca de 15 minutos de queda. Um pequeno explosivo foi utilizado para que o cientista se desprendesse do balão e saltasse rumo à Terra em uma velocidade alucinante, que chegou a aproximadamente 1.323 quilômetros por hora. O trabalho do executivo do Google envolvia ainda um anexo de fibra de carbono para que o paraquedas não enrolasse no momento do salto. Alan abriu o paraquedas depois de quatro minutos e alguns segundos de voo. Eustace disse que planejava realizar o salto há quase três anos, sem que ninguém soubesse e que não tinha nenhum patrocinador. O recorde do vice-presidente do Google foi reconhecido pela Associação de Paraquedismo dos Estados Unidos. Aproveitando que o assunto é espaço, uma falha no lançamento acabou levando à explosão da Antares, um foguete da NASA que foi lançado nesta terça-feira de uma base no estado americano da Virgínia. A nave foi construída pela Orbital Sciences e entrou em combustão seis segundos após a decolagem. Ninguém ficou ferido, já que o veículo não era tripulado. Todas as cenas foram transmitidas ao vivo por canais de TV americanos. O objetivo da missão era a entrega de mais de duas toneladas de carga para a Estação Espacial Internacional. Apesar de ninguém ter saído ferido do acidente, a queda do foguete em chamas causou danos à estrutura no solo após a queda dos destroços incandescentes. Uma investigação sobre as causas da explosão já foi iniciada, mas até agora nem a NASA nem a Orbital Sciences divulgaram nada sobre o assunto, falando apenas em anomalias no veículo. O contrato entre as duas organizações já existe desde 2008 e é voltado justamente para o transporte de cargas da Terra até a Estação Espacial Internacional. Nos últimos anos, quatro lançamentos do tipo já haviam sido realizados e o caso desta terça é o primeiro no qual algum tipo de falha ocorreu. A Amazon anunciou nesta segunda-feira o Fire TV Stick, um dispositivo de reprodução de streaming de vídeo portátil, assim como outros semelhantes já existentes no mercado, em especial o Chromecast, concorrente no setor. O Fire TV Stick é uma resposta à boa receptividade do Chromecast, que lidera as vendas na própria loja virtual da Amazon. Além de contar com a transmissão de streaming de vídeos da Netflix, Crackle, YouTube, Twitch, ESPN, Hulu Plus, Pandora, Prime Instant Video, entre outros, o Fire TV também oferece algumas funcionalidades interessantes. O usuário pode, assim como o Chromecast, espelhar o conteúdo da tela de smartphones ou tablets Android na TV, mas também oferece a possibilidade de streaming instantâneo do conteúdo mais visto. Além disso, pode acessar o material do Amazon Cloud Drive, streaming de músicas do Spotify, Amazon Music, Pandora, entre outros, e também possui cartela de mais de 200 jogos, entre eles clássicos como Sony e Tetris, e até títulos mais recentes, como o infame Flappy Bird. O Fire TV Stick vem com 8 GB de armazenamento interno e 1 GB de memória RAM, o que significa 4 vezes mais armazenamento e 2 vezes mais memória que o Chromecast. O Fire TV Stick custa 39 dólares nos Estados Unidos, apenas 4 dólares a mais que o Chromecast. No Brasil, apesar do Fire TV já estar homologado junto à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, ainda não há previsão de chegada às prateleiras. A partir dessa semana está proibido o uso de roupas sexualmente sugestivas durante transmissões no Twitch. O site adicionou a nova regra através de uma atualização nas normas de conduta do serviço. Segundo o site, qualquer usuário, homem ou mulher, que esteja sem alguma parte das roupas vai correr o risco de ser suspenso a qualquer momento. Além da regra ser aplicada para lingeries, peças de banho e roupas íntimas, troncos totalmente expostos também são proibidos. Os termos, no entanto, não citam se a mudança inclui decotes femininos. O site ainda aproveita para brincar e destacar o objetivo real do serviço de transmissão. Nerds são sexy e vocês são todos magníficos, criaturas bonitas, mas vamos tentar manter o assunto focado nos jogos, pode ser? Para os jogadores que moram em regiões mais quentes, o site sugere que a imagem da webcam seja cortada de forma que apenas o rosto apareça. Além disso, o Twitch também quer que as pessoas estejam sóbrias durante as transmissões. No primeiro parágrafo dos termos de condição e uso, a direção do site afirma que toda a conta pode ser suspensa por qualquer comportamento autodestrutivo, o que inclui prejudicar a si mesmo fisicamente, beber em excesso ou se pôr em perigo excessivo. Isso abriu espaço para algumas discussões, como, por exemplo, as maratonas, que chegam a até 48 horas de jogatina direto, já que privação do sono também é algo prejudicial à saúde. Uma novidade um tanto quanto inusitada foi adicionada pela Microsoft no Bing. Agora os usuários podem realizar pesquisas a partir de emojis, aqueles emoticons do teclado específico para smartphones, e obter resultados sobre seus significados ou temas relacionados a eles. Por enquanto disponível apenas no mercado americano, a função não é lá muito útil, mas serve para que muita gente conheça o significado das carinhas enviadas pelos mensageiros instantâneos ou simplesmente se divirta um pouquinho. Nem todos os emojis são compatíveis ainda, mas a ideia é que eles sejam adicionados aos poucos nos próximos dias. Como cito o site, trata-se de mais uma medida da Microsoft para passar à frente do Google, mesmo que apenas no campo da curiosidade. A ferramenta de pesquisa da gigante até reconhece as carinhas, mas não é capaz de usá-las como resultado nas buscas. Como se trata de emoticons voltados para o mundo móvel, claro, é possível usar a nova função apenas por meio de celulares e tablets. Por enquanto, não há previsão de inclusão de suporte a emojis em versões regionais do Bing, mas isso também não deve demorar muito para acontecer. Enquanto o Brasil se prepara para expandir os serviços de internet móvel de quarta geração, algumas empresas em outros países já estão com os olhos em tecnologias do futuro que vão garantir velocidades de conexão ultra rápidas. Uma dessas companhias é a Samsung, que divulgou um vídeo para mostrar os avanços alcançados com a rede móvel de quinta geração, o 5G. Engenheiros da fabricante sul-coreana explicam como está sendo possível criar diversas situações para testar a transferência de dados usando o 5G. Esse tipo de conexão é baseado em faixas com maior alcance do espectro de radiofrequência, em um campo de pesquisas denominado pelos especialistas como ondas milimétricas. Inclusive, o uso dessas ondas foi tema de um dos fóruns da União Internacional de Telecomunicações em 2012. Para simplificar todo o processo, a Samsung afirma que o 5G é um sistema de comunicação móvel em que os pesquisadores ao redor do mundo estão trabalhando com o objetivo de introduzi-lo em 2020. É um sistema que garantiria pelo menos 1 gigabit por segundo de velocidade de conexão para todos, em qualquer lugar e a qualquer hora. Pesquisadores da empresa afirmam que o aumento do tráfego de dados móveis e o crescimento estrondoso no número de dispositivos portáteis fará a capacidade do 4G chegar ao seu limite. Essas são as duas razões principais pelas quais o 5G já está sendo desenvolvido e seu lançamento previsto para daqui a cerca de cinco anos. Até lá, os cientistas esperam aprimorar ainda mais o desempenho da tecnologia. Eles se preparam para demonstrar um serviço piloto nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, que aconteceram na Coreia. Segundo o engenheiro, os visitantes que comparecerem ao evento poderão ver hologramas em 3D das competições em tempo real por meio de seus smartphones. Tudo graças às altas velocidades da internet 5G. E o Canaltech News dessa semana fica por aqui, mas no canaltech.com.br tem muito mais conteúdo inédito e exclusivo para você. Veja a nossa análise do Moto 360, o relógio inteligente da Motorola com Android Wear, que é surpreendentemente bonito. Cinco motivos para você comprar e cinco motivos para você não comprar o iPhone 6. Veja os defeitos e as qualidades do novo aparelho da Apple. Asus Zenfone 5, enfim, um smartphone que bate de frente com o Motorola Moto G. Se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo para você. Também nos acompanhe no Facebook e no Twitter para ficar por dentro em tempo real das notícias de tecnologia. Semana que vem eu volto com mais um Canaltech News. Tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!